Fala minha rapaziadinha, Daniel Lessa Nara pra mais um videozinho aqui no canal, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra não perder nada e comenta aqui embaixo qualquer merda pra ajudar, tá? Vamos pro vídeo! O vídeo de hoje é o seguinte rapaziada, campeonato de tapa na cara, vamos ver esse campeonatozinho aqui, dá uma comentada e se você comenta aqui embaixo também o que você achou, tá? Vambora! Vambora, vambora! Os malucos são grandes, fio! Ah, isso é um... Aqui nós vamos! Puta que pariu, vai! Ah, corre, corre a manhã! Os caras tão escolhendo quem vai começar a pôr pedra, papel e tesoura, jockey, porra, é isso? Porra, começou bem o vídeo! Ó, vou dar um chute aqui só de visual, eu acho que o cara da toquinha vai ganhar Ah, muito bem! Ele vai começar o da toquinha Ai! Que isso? Que isso? Já desmaiou? Botou pra dormir? Já? Botou ele pra nadar? Caralho, acabou! Acabou no primeiro tapa, irmão! Eu tô cansado, chocada! Jesus! Deus que me livre participar disso! Cagão! Quando eu tô muito doido, o olho não me encontrou, viu? Foi muita maqui... Ah! Ai! Que isso, cara! Mano, eu tô de bobeira até agora! Foi num tapa só! Ih, já chegou outro! Vou continuar com o da... Caraca, esse lado chegou, pareceu brabo, hein? Parei ser brabo, hein? Minha senhora e senhores, essa é a final! Vou continuar com o cara da toquinha! Vai, vai! Nossa, que tapa, foco! O que tá indo, pessoal? Caraca, posso dar um rato de prazer antes de se tocar? Um rato... Aqui vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, porra! $200! Vai! Quem é o nosso primeiro toque? A gente vai, vamos lá, vai! Joguei, pô! O knockout! O knockout! Aqui vamos! Aqui vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! O que tá indo? Eita! Segurou, segurou! Segurou! Hum, agora vai se fodeu! Nossa, agora vai se fodeu! Apertou, falou parabéns, ó Mas agora eu vou amassar essa tua cara De Yu Yu Hakusho De Caxias Vou amassar essa tua cara Vai Puta que pariu, mano Caralho, o Ditokia segurou firme Mano, o Ditokia segurou firme Caraca Deve estar um zumbido no ouvido Deve estar, mas caraca, segurou, mano Só do cara segurar Uma porrada eu já acho foda Vai Errou Ah, errou Bateu mal Replay Bateu mal pra caralho Bateu aqui, ó Dedinho Bateu mal pra caralho, seu merda Olha, ó Mal Parabéns, parabéns Eu vou amassar tua cara, filho Vai Esse otário que eu vou botar pra dormir Ih, marcou Marcou lugar Marcou lugar Caralho, os caras são profissionais do tapa na cara, filho Agora ele acertou Mas doeu a mão dele, hein Ele sentiu a mão, hein Ele sentiu a mão, hein Eu vou te matar, filho Vai Nossa, cara O de toquinho virou antes, hein Ele virou antes do de toquinho, hein Nossa senhora Nossa senhora, que porrada Ele tá virando o rosto De novo, de novo, de novo Ele tá virando o rosto Ele tá virando o rosto antes, pô Ele tem que segurar a porrada, irmão Que porra é essa? Pescoou tapa Machucou a mão Machucou a mão do outro, hein E ele tomou mais no pescoço do que na cara Vambora, vai Agora ele vai amacetar, filho Toquinho Vai embora, porra Dá um jutsu do tapa na cara aí, caralho Caralho E agora ele amassou Estão ficando putos Deixa eu começar a não ficar puto Toma Toma Já não dá tanto intervalo Já tá assim, ó Vai, vai, vai Porra, cara Maca narrador Seu merda Pô, o falando a vida do ano Pediu pra parar? O Jarrego Ganhou de Toquinha O outro pro Jarrego O Jarrego Campeão, campeão, porra Acabou Caralho, de Toquinha campeão, irmão Amassou Bom, rapaziada O vídeo é isso aí Deixa o like, é muito importante Se inscreve no canal Que tem vídeo direto, tá E comenta aqui embaixo Dá uma sugestão de vídeo pra gente, tá Tamo junto Até o próximo vídeo Ah Toma tapa na cabeça